Como é bonita a liturgia de hoje, fala de uma família e grande amizade com Jesus, a Marta, Maria e Lázaro. Lázaro veio a faltar, Jesus estava distante, foi uma dada notícia para ele que a vida dele estava frágil, que a morte poderia vir. E Jesus depois faz a visita a esta família, encontra a Maria confiante, encontra a Marta chorosa, mas no entanto dialoga com Jesus a Marta expondo a sua dificuldade. Jesus então fala para ela que ele não morreu, que ele está dormindo. E aí se dirigem para o local, talvez tenha sido o milagre mais difícil de Jesus realizar. Diz o texto que ele reza e pede ao Pai, se compadece, chora, e os discípulos então aclamam, vede como ele o amava. É aí então que Jesus pede para retirar a pedra da boca do túmulo. E o que acontece é que Jesus grita, vem para fora Lázaro. E o milagre então é revelado para todos. Então Jesus é o Senhor da vida. A Marta é aquela de plena confiança. Leva a queixa Jesus, o seu coração ferido pela morte, mas não desiste desta confiança. A Maria tem outro diálogo. Foi aquela que mais ouviu Jesus segundo uma outra cena do Evangelho. Mas as duas são solidárias. É diante deste quadro familiar, desta confiança, desta amizade que essa família tem em receber Jesus comumente na sua casa, nos diálogos em torno à mesa, onde grandes decisões foram tomadas e grande verificação da vida foram feitas. A confiança de Marta é que Jesus, vindo em sua casa, alguma coisa acontecerá. A confiança de Maria é sempre aquela, de ver Jesus como o homem, o Senhor da vida. No grito que Jesus e a ordem que ele dá, Lázaro vem para fora, revela o poder do Pai. Aliás, todos os milagres de Jesus não eram chamar a atenção sobre si, mas era revelar tão somente o poder do Pai. O Pai que realiza todas as coisas.